O narcotraficante João Branco foi transferido na madrugada de hoje para um presídio federal no Paraná. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, estava detido aqui na sede da Polícia Federal desde a última sexta-feira. Ele veio para cá logo após ser preso em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Foram muitos os impasses para decidir qual presídio ele seria encaminhado. Até sexta-feira, no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, não tinha vaga. A Polícia Federal disse que na madrugada de hoje ele foi transferido para Catanduvas. Uma nota oficial da PF deve explicar o motivo. O narcotraficante líder da facção Família do Norte estava na lista da Interpol em 188 países. Foi o criminoso mais procurado no Amazonas em dois anos, depois de mandar matar o delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E o procurado da Justiça, Zaqueu Mota Aragão, foi preso hoje na sede da CEAP, no momento em que ia assinar o ponto. Zaqueu tinha um mandado de prisão expedido pela Polícia Federal em novembro, na Operação La Muralha, que investiga o tráfico de drogas e envolvimento de pessoas com facções criminosas que atuam dentro das penitenciárias. O acusado foi encaminhado à sede da PF, no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O INSS vai antecipar o atendimento para quem busca os benefícios de salário maternidade e auxílio idoso. O mutirão deve atender mais de mil pessoas que realizaram o agendamento para abril. Este vai ser o primeiro mutirão realizado pelo INSS. Os atendimentos são para quem deseja concessão nos benefícios do salário maternidade e assistência ao idoso. Poderá participar apenas quem já agendou o serviço pelo site ou pelo 135. Cerca de 1.100 pessoas devem ser beneficiadas. Se ele não tiver, não levar todos esses documentos, a gente não vai ter condições de fazer análise do benefício dele. Então, por isso que é importante que cada um leve todos os seus documentos, original e cópia. Hoje, a média do tempo de espera no INSS é de 65 dias. E o que contribuiu para essa demora foi a greve dos servidores no ano passado, que durou 50 dias. O intuito disso é para que, com essa ação, atendendo essas pessoas, nós iremos abrir novas vagas e, com isso, o tempo será reduzido. O mutirão vai ser na agência do INSS, na Avenida Marcos da Silveira, no São Francisco, das 9 da manhã às 5 da tarde. Dúvidas e informações pelo telefone 3633-3352 ou no site do órgão. Na manhã de hoje, cerca de 100 taxistas e mototaxistas protestaram contra os problemas de infraestrutura no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. Os manifestantes fecharam a rodovia Manoel Urbano e queimaram pneus, pedindo melhorias na estrada. Segundo eles, a grande quantidade de buracos resulta em acidentes e gera muitos prejuízos para quem trafega por lá. Casos de autismo têm aumentado no mundo inteiro e terapias para ajudar crianças autistas são fundamentais. Aqui na capital, mães se juntam para buscar informações e, assim, melhorar a qualidade de vida dos filhos. Parece brincadeira. Mas, enquanto o Samuel brinca, também desenvolve habilidades importantes. Ele é autista e, a cada novo passo na terapia, ganha mais qualidade de vida. Ele tem essa dificuldade de entender as cores, né? O amarelo no vermelho, o verde no azul. Então, eu gosto de misturar essas cores com ele para que a gente possa estar quebrando essa rigidez comportamental. Aí ele vai ficar mais flexível para que eu possa estar introduzindo outras atividades e essa aceitação possa ser bem mais reservada. O Samuel também gosta de música. Aliás, os instrumentos musicais deixam o menino de 4 anos em uma felicidade só. O pai acompanha o crescimento de perto e colabora com uma das mais eficientes terapias, o amor. Ele veio numa época que o meu pai, infelizmente, foi embora. Isso foi em 2010. E no mesmo ano que o meu pai foi embora, ele veio. Então, uma tristeza chegou e mais uma alegria veio. E hoje, eu não sou nada sem ele. Ele é minha vida. Meu filho é minha vida. Impacto positivo tem porque beneficia seus pais, como disse, a parte cognitiva. E a socialização com a criança, onde ela estiver, numa festa, por exemplo, para que ela possa se organizar mentalmente. O trabalho dedicado às crianças com autismo é realizado nesta associação. Mãos unidas pelo autismo é uma iniciativa da socorro. Mãe de autista, ela enfrentou as poucas informações com dedicação. Junto com outros pais, decidiu abrir o espaço que hoje reúne voluntários por uma melhor qualidade de vida dessas crianças. O que a gente tem hoje é só o que a gente pode comportar. Mas, se tivesse voluntários, daria para abrir mais algumas vagas. Assim mesmo, com espaço pequeno. Foi aqui que a Luciana observou a mudança na vida da filha. Uma mudança e tanto que deixa a mãe orgulhosa. Uma criança que era séria, não brincava. E hoje ela brinca com outras crianças e interage, que é o mais importante. E isso me deixa muito feliz. Sorriso anima mesmo. Muito. O dela e o meu. A Luana é uma graça. Muito ativa, ela dança, pula, corre e se esconde em meio a exercícios que aos poucos transformam limitações em potencial. Pelo menos 20 milhões de brasileiros têm autismo. No Amazonas são 20 mil e vêm aumentando. De forma geral, o autismo afeta o comportamento, dificulta a socialização e a comunicação. Pode ser leve, moderado ou forte. E precisa de acompanhamento profissional. Como aqui, na mini Vila Olímpica do Coroado. Onde o Edson aproveita toda a energia sob os olhos atentos da mãe. Uma criança autista pode ser normal também. O chato é porque tem muita gente que ainda é um pouco egoísta, mesquinho, né? Que não entende como é que é uma criança autista. Acho que é birra. Acho que é malcriação. Aos 9 anos, ele se comunica bem e se arrisca até na entrevista. Tem duro, micolagem, tipo lá. Não, porque senão eu vou quebrar. 8 de cada 10 crianças aqui têm autismo. E entre tantas atividades, elas se desenvolvem. Pulam, brincam, superam limites e são felizes. A família é a essência de tudo. A família é a essência. A família funcionou, crianças ótimas vão ter em casa sempre. Muito bonito, né? Esse trabalho dos pais e também dos profissionais. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. E tem também o número do WhatsApp para você sugerir para a gente reportagens. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri